Aí rapaziada, hoje eu estou aqui para apresentar para vocês esse secador aqui, esse painel de secagem aqui da V8 Brasil, é o Agile 3 Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Cosme, do canal Pintura Automotiva Super Dicas Um canal que está sempre trazendo uma dica de pintura automotiva para a rapaziada para a rapaziada se desenvolver na pintura automotiva e poder pintar seus carrinhos Vamos fazer esse país, um país de pintores, vamos pintar tudo Aí rapaziada, hoje eu estou aqui para apresentar para vocês esse secador aqui, esse painel de secagem aqui da Agile É o Agile 3, que a Verrui enviou para que eu estivesse aqui fazendo o teste dele e utilizando ele aqui no dia a dia, tá? Eu vou estar fazendo um inbox aqui Agradeço a Verrui por confiar em minhas mãos no seu equipamento Eu vou estar fazendo um inbox aqui para que vocês vejam como ele vem na sua embalagem, tá bom? E depois nós vamos fazer a montagem dele E posteriormente nós vamos fazer um teste na prática para ver se ele realmente tem uma performance boa se ele seca o produto em tempo hábil, tá bom? Vamos lá, vamos fazer aqui esse inbox aqui para a gente ver Primeiramente eu quero tirar aqui Isso aqui é a haste, no caso, do pé A haste do pé Tá? Tá tudo, vamos lá Beleza? Aqui beleza? a hache aqui do pé dele, vamos agora aí tá tirando aqui o restante das peças aqui, vamo lá. A primeira coisa que vem por cima aqui, já é aqui a base das rodinhas, tá, aqui a base das rodinhas, já vou botá-la aqui no chão aqui, beleza. Pra quem gosta de brincar com isopor vem bastante. Tem que vir, né, porque tem lâmpadas aqui bastante sensíveis, né, vamo lá, tá aqui ó, o moleque aqui ó, tá, montadinho, três lâmpadas, ok, eu vou tá fazendo a montagem dele aqui pra gente ver ele em pézinho, vamo lá, deixa eu ajeitar aqui. Vem aqui as peças, os parafusos. Vem aqui, vamo lá, tirar a taca ali. E o tempo que eu estou vendo aqui, ele é de fácil montagem. para ele prender a hache aqui no pé dele, vamos lá, vamos prender, prender ele aqui. Beleza rapaziada, montei aqui a hache no pé, agora aqui ó, nosso movimento, e agora eu vou montar aqui a parte do painel nessa hache aqui. Beleza, encaixadinha simples, são três pontos de montagem, você monta a hache no pé e encaixa o painel na hache, é só isso, não tem mistério não, ele vem com as esponjinhas aqui na lâmpada para poder proteger a lâmpada e tem que tirar antes de você ligar ele. A tensão dele é 220, agora eu vou tirar aqui para a gente começar a ligar ele. Eu vou mostrar a vocês como é a chave seletora dele. Bem, esse painel é um painel simples, ele tem apenas o disjuntor desliga e desliga. geralmente, muitos painéis, ele tem aqui temporizadores, onde você pode regular o tempo que a lâmpada vai ficar acesa. Tem temporizadores de pré-secagem, que a lâmpada fica um pouco mais fraca, você pode regular o tempo dela em um determinado tempo mais fraca e automaticamente ela passa para mais forte e depois automaticamente ela desliga. Esse painel não, esse painel Agile 3 é um painel simples, ele tem apenas a chave de liga e desliga. Entendeu? Porém, você deve levar em conta o custo-benefício que a ferramenta te dá, que às vezes você tem um temporizador aqui que agrega valor muito alto na ferramenta e muitas das vezes para você não faz tanta diferença assim. Apesar de ser uma ferramenta excelente, o painel que tem o temporizador, ele facilita muito o nosso trabalho, tá? Mas a performance desse painel sem o temporizador é a mesma do painel com o temporizador, com a diferença de que o painel com o temporizador facilita para você trabalhar no dia a dia, tá? Nós vamos estar fazendo o teste com ele para poder ver qual é a performance dele e eu vou explicando a vocês qual é a melhor maneira de se utilizar um painel de secagem na pintura automotiva, tá bom? Então, vamos lá, eu vou agora aqui, ó, virar de novo, aí ó, bacana, tá? Aqui, se você quiser, você pode descer mais ele, você pode inclinar mais ele, tá? É um painelzinho legal, tá? Bacaninha, bem acabado, uma pinturazinha epóxi legal, entendeu? Eu vou agora que está fazendo a instalação para poder estar ligando ele para vocês verem como é que é a potência dele, tá ok? Vamos lá! Bem, agora eu já fiz a instalação elétrica dele aqui, vou ligar para vocês verem. Tá aí, ó, ligado, tá ok? Você liga ele, é impressionante o calor que ele propaga, tá? Agora eu quero falar para vocês o seguinte, essas lâmpadas são lâmpadas halógenas, tá? De mil watts, tá? Um detalhe que eu quero dizer a vocês, tá? Vocês que estão agora, estão começando na pintura automotiva. Vocês não devem, de maneira nenhuma, ficar na frente desse foco de luz. Por quê? É uma luz infravermelha, ela seca o carro, a pintura, de dentro para fora. E isso ocorre o quê? Se você ficar na frente dessa luz, ela vai fazer um ressecamento de dentro para fora do seu corpo. Ou seja, ela vai ressecar o seu osso e isso vai prejudicar a tua saúde, tá ok? Então, se você não conhece o equipamento, já estou avisando a você para não ficar na frente do equipamento. Ah, hoje está friozinho, vou ligar isso aqui e vou ficar na frente. Não pode, gente. É perigoso para a saúde, tá ok? Isso aqui é para você estar trabalhando no carro. Mas vamos agora estar vendo qual é o tempo que ela leva para secar um prime, qual é o tempo que ela leva para poder secar um verniz, para que vocês possam ver aí como que ela é uma ferramenta que adianta muito o trabalho. Olha, só para vocês terem uma ideia, eu quando estou fazendo um serviço pequeno, geralmente o meu primer eu não lixo no meio do dia. Eu aplico o primer hoje e só lixo ele no dia seguinte, tá? Isso salva assim, quando o dia está muito quente e eu apliquei um primer de manhã, às vezes eu lixo ele na par da tarde. Mas geralmente meus trabalhos, meus primes não são lixados no mesmo dia. Eu vou fazer um teste aqui para ver se eu consigo fazer um serviço num carro de forma sistemática, ininterrupta, utilizando aqui esse painel de secagem aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer aí a pintura de um paralama de uma S10, tá ok? Eu vou estar fazendo isso aí para vocês terem noção de como a coisa funciona. Então vamos lá! Bem pessoal, vou aplicar aqui o fundo PU aqui, tá? Segundo as especificações técnicas desse painel Agile 3, diz que ele seca o primer fundo PU em aproximadamente 18 a 20 minutos, tá ok? Então eu vou estar aplicando o Prime PU aqui, para poder a gente fazer essa secagem aí, para ver se vai secar realmente, vamos lá! Beleza, essa é a primeira de mão, espera puxar 5 minutinhos e aplicar a segunda de mão, vamos lá! Beleza, vou aplicar agora aqui a segunda de mão! Beleza, vou aplicar agora a terceira e última de mão! Bem, eu fiz questão de que vocês vissem eu aplicando 3D mãos aqui, tá, de Prime! Agora, vou colocar o painel, tá? O painel, ele consome 3KWh, tá ligado, tá? A distância aqui, a distância aqui do painel aqui, a gente pode deixar aí cerca de 70, 80 cm da peça, tá ok? Sendo o que? Eu não posso, eu acabei de aplicar o primer aqui agora, a gente não pode vir aqui agora e colocar o painel, por quê? Porque quando a gente catalisa um produto, o produto bicomponente, ele sofre uma reação química! Essa reação química faz com que o produto esquente por si só! Então, se eu colocar o painel de secagem logo após a aplicação do produto bicomponente, ele já tá esquentando quimicamente e vai receber uma fonte de calor física! O que que vai acontecer? Ele pode ferver e dar uma função de bolinha e furinhos, porque ele ferve! Então, eu tenho que deixar ele dar uma curada aí de pelo menos 10 minutos, tá ok? Pra ele poder reagir e dar uma estabilizada e aí sim eu coloco o painel. A secagem para o primer, segundo as especificações técnicas deste painel Agile 3, tá? Da V8 Brasil, de 18 a 20 minutos é o tempo de secagem de um primer, tá? Só que antes eu vou aplicar aqui, enquanto o primer está puxando, vou aplicar um controle de lixamento pra poder eu ter uma base pra lixar daqui a pouco, tá ok? Vou aplicar aqui, não vou mostrar a vocês, mas vocês vão saber que eu vou aplicar um controle aqui. O controle de lixamento eu aplico ou o controle de lixamento mesmo comprado na loja, ou aplico uma tinta poliéster bem ralinha, só pra poder dar uma base pro lixamento, tá? Vou fazer isso aqui, esperar esses 10 minutinhos de cura química e vou aplicar o painel pra secagem aí. E vamos aguardar 20 minutos pra ver se ele vai estar apto mesmo pra lixamento, tá ok? Vamos lá! Bem, passou aqui os 10 minutinhos de pré-cura, vou ligar o painel agora e vou mostrar a hora pra vocês que eu tô ligando o painel, tá ok? Vamos lá! Bem, coloquei aqui a 60 centímetros do carro, tá? A hora, tá? Isso vai dar pra vocês verem aí, né? 15 horas e 7 minutos, tá? Então quando for 15 horas e 27 minutos, nós vamos desligar pra poder a gente fazer o lixamento e ver como ele vai se comportar aí, tá ok? Vamos lá, vamos aguardar aí! Bem pessoal, tá aí ó, 15 e 27, tá? 27 minutos que se passaram e agora eu vou desligar o painel. A distância que eu coloquei aqui foi de 60 centímetros, tá? 60 centímetros, só que eu deixei uma pré-cura de 10 minutos e depois eu botei 20 minutos aqui, o painel aqui, tá ok? Vou desligá-lo agora pra fazer o resfriamento, pra gente fazer o lixamento, vamos lá! Beleza, painel desligado, tá ok? Agora eu vou fazer aqui o seguinte, vou fazer um resfriamento Quando você seca uma peça, a peça está quente, você não pode sair lixando a peça com ela quente Então eu vou fazer aqui, vou jogar uma água pra dar um choque térmico Porque o choque térmico vai fazer com que as partículas do Prime se unifique mais Ela vai esfriar e vai se contrair, por quê? Porque o calor expande os corpos, entendeu? Então o Prime apesar de estar ali quente, ele está com os poros mais abertos Quando esfriá-lo, ele vai contrair e vai fechar as partículas ali e vai ficar mais rígido, entendeu? Então nós precisamos ou dar um choque térmico com a água ou deixar esfriar naturalmente Vamos lá, vou esfriar ele aqui pra adiantar o processo Então vocês viram aí que foram 20 minutos no painel Vamos ver se está apto pra fazer o lixamento Bem, vou resfriar Beleza, agora vou começar o lixamento Bom, qual vai aparecer aqui o lixamento desse Prime? Perfeito Secou, tranquilo Quando um Prime não seca, que a gente vai lixar Ele fica grudando na lixa Ele tira uns pedacinhos e fica assim, deixa a lixa toda babada Porque ele não está muito seco, ele não corta, ele se espalha forçadamente Nesse caso aqui, ela cortou as lixas, estão limpinhas, tá? Não colou Prime nela, não colou nada Quem é pintor sabe disso que eu estou falando, entendeu? Ó, 20 minutinhos, show de bola Agora eu vou fazer o isolamento pra fazer esse retoque aqui E nós vamos aplicar esse painel aqui na secagem do verniz Pra ver também o tempo que ele vai levar pra secar esse verniz, tá ok? Vamos lá, até agora ó, a V8 Brasil está de parabéns aí com a potência da secagem da sua lâmpada Ela até agora cumpriu com o que está prescrito no manual técnico lá Vamos ver agora no vernizão, tá? Vou aplicar a tinta aqui e dar o verniz e botar o painel Vamos lá Bem, agora eu vou começar aqui a aplicar a tinta Vamos fazer um retoque nesse paralama, tá ok? Vou aplicar a tinta aqui pra posteriormente estarmos aplicando o verniz e colocando o painel Beleza, vou esperar puxar aí 5 minutinhos e aplicar a segunda de mão Vamos lá Bem, puxou Vamos finalizar a tinta aqui Bem, tinta aplicada Agora eu vou aplicar 2 de mão de verniz aqui e colocar o painel Sendo que o retoque é o seguinte Você não pode colocar painel de secagem e retoque nos primeiros minutos Por quê? Porque o tinta de retoque tem que reagir na borda com o verniz do carro Ele tem que fundir E se você colocar o painel de secagem logo após o retoque Não dá tempo do TINI fazer fundir ali o verniz que você aplicou com o verniz do carro Então tem que esperar também aí uns 10 minutinhos e depois colocar o painel, tá ok? Nós vamos estar fazendo isso e colocando o painel pra ver se ele vai secar o verniz a tempo hábil, tá ok? Vamos lá Beleza, primeira de mão, esperar puxar 10 minutinhos pra aplicar a segunda, vamos lá Pronto, beleza Fechei o retoque Agora eu vou esperar 10 minutos pra que o TINI da borda faça a funda ali, né? O verniz do carro com o verniz que eu apliquei E vou colocar o painel aí, vamos lá Bem, segundo o manual técnico do painel Agile 3 Discos vernizes são secados entre 19 a 22 minutos, tá? Nós vamos colocar aí o tempo máximo de 22 minutos Pra poder ver aí se ele vai estar rápido para o lixamento e o polimento, tá? Eu vou deixar apenas reagir aqui Pra poder não evaporar rápido demais esse TINI na borda aqui Então tem que aguardar Até mesmo porque nenhum produto que você catalise, que seja bicomponente Você não pode aplicar e colocar o painel Por quê? Porque ele vai... Aquilo que eu falei Tem a reação química que vai aquecer o produto E tem a reação física, que é o calor do painel Vai fazer ferver Então eu tenho que esperar aqui uns 10 minutos Pra estabilizar a ação química do produto, do verniz com o catalisador E depois eu coloco então o painel Porque se não, são duas fontes de calor Uma química e outra física E queima o verniz da função de bolha Ferve, entendeu? Então tem que ter essa sacada aí e aguardar e ter paciente, tá ok? Então daqui a 10 minutinhos a gente coloca o painel e marca a hora Vamos lá! Bem pessoal, passou aqui 10 minutos da cura aqui Agora eu vou ligar o painel, tá? Vou ligar o painel em cerca de 60 cm mais ou menos, tá? E vou deixar entre... deixar 22 minutos Pra ver se a gente pode já fazer o polimento, tá ok? Vamos lá! 4 e 20, tá vendo pessoal? 4 e 20 Então quando for 4 e 42 mais ou menos Eu vou desligar o painel pra fazer o polimento, tá ok? Vamos lá! Até agora, tudo correndo bem Vamos nessa! Bem pessoal, são 4 e 42, aqui ó 16 e 42, né? Eu vou tá tirando agora o... desligando o painel Deixando esfriar, dessa vez eu não vou jogar água Vou deixar esfriar Pra poder ver se o verniz tá apto para o lixamento Caso ele não esteja, eu vou deixar o painel mais uns 5 minutinhos Por quê? Pode acontecer de ele não estar Por quê? Porque tá tendo uma corrente de ar aqui Que está assoprando muito aqui E isso, claro, ele vai atrasar a secagem, né? Quando você tá num ambiente totalmente fechado, tá? Sem ventilação, o calor fica mais concentrado Quando tem ventilação, essa ventilação Ela faz com que o calor se dissipa com mais rapidez Então eu vou desligar aqui, deixar esfriar e fazer um teste Se eu achar que não dá pra lixar pra polir, eu coloco mais 5 minutinhos Isso aí é normal, depende muito aí do ambiente que a gente tá trabalhando, tá ok? Vamos lá! Vou deixar desligado aí, esfriando Já já eu venho aí pra poder fazer o lixamento pra ver se dá pra polir Vamos lá! Bem Bem, esfriou Aparentemente assim, parece que secou mesmo, né? Agora eu vou tirar o painel daqui e vou começar a lixar Vamos lá! Bem pessoal, o lixamento aqui ocorreu tudo bem Porque se ele não tivesse seco, ele começava a fazer umas camadinhas igual borracha e descamar No entanto, ele cortou perfeitamente Vamos agora aqui meter a politriz pra extrair o brilho Vamos lá! Bem pessoal, beleza aí ó! Polimento feito, brilho aberto A única coisa que vocês devem ter atenção é o seguinte Como uma peça é grande, você tem que colocar o painel em uma determinada parte dela Depois você pegar o painel e colocar em outra parte dela Pra secar a peça toda por igual, tá? Porque como eu fiz um trabalho só aqui, então eu queria que secasse aqui Coloquei o painel aqui e ele secou perfeitamente Se eu desse verniz na peça inteira, eu ia ter que colocar o painel desse lado Depois colocar o painel do lado de cá Pra poder secar a peça toda por igual, tá ok? Mas, aqui ó, secou perfeitamente Onde eu fiz o retoque, tá ok? Tá aí rapaziada, vamos nessa aí, vamos nessa! Bem pessoal, é isso aí! Fiz a demonstração aqui desse painel Agile 3 da V8 Brasil Pra que vocês pudessem ver a performance dele aí na prática, tá ok? Realmente o painel funciona bem, tá ok? Dá pra trabalhar bem, é um adianto O calor que ele produz é muito alto Realmente é uma ferramenta de muita utilidade, tá ok? Parabéns a V8 Brasil e obrigado aí pela confiança aí de me enviar seu equipamento, tá ok? Só pra cumprimentar, pessoal Esse manual diz que a tita poliéster é seca em 15 a 18 minutos Uma tita de fundo é de 10 a 12 minutos Poliuretano de ZZ 18 minutos Fundo PU de 18 a 20 minutos E vernizes 19 a 22 minutos, tá ok? É o tempo que está dizendo aqui Segundo o teste que eu fiz, secou realmente no tempo hábil aqui Que está indicando no manual técnico aqui Tá? Obrigado a todos aí Fique com Deus Quem gostou se inscreve no canal Dê o seu like Estamos aí correndo aí pra poder chegar aí 100 mil inscritos aí nesse canal aí Pra poder começar aí o canal se auto sustentar, tá ok? Porque tem muitos investimentos aqui Pra gente continuar aí tocando esse canal Mas vocês cada dia mais estão aí dando a força Divulgando, né? Estão aí apoiando o canal E o canal tá crescendo legal Muito obrigado a todos aí E fiquem com Deus E aí E aí E aí E aí Ó Ó Ó